E aí, galera ligado aqui no canal? Se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis. Galera, é o seguinte, hoje eu tô indo pra uma missão muito importante, que é um treino de peito com o Gordinho, cara. Só que além do treino de peito, eu vou fazer uma pequena surpresinha pra ele, que ele não tá esperando, né? O Gordinho, ele voltou pro projeto agora, galera. Ele tava realmente bem desfocado. Acabou ganhando aí 30kg de novo do projeto que ele tinha finalizado. Com 120kg, ele retornou pra 150kg de novo. Tô preocupado com ele, mas eu acho que o João vai conseguir sair dessa, tá, galera? E pra ajudar ele, olha só, chegou pra mim aqui, ó, essa caixa da Growth. Tem até mais algumas coisas aqui dentro, tá vendo, ó? Umas roupas, uma camisa, acho que eu vou até usar essa camisa nova aqui agora. Uma coqueteleira, uns negócios que chegou pra mim. E eu separei algumas coisas aqui que eu vou levar pro João, tá, galera? Na verdade, não vai ser tudo isso aqui, principalmente esse pré-treino novo, mano. Eu tô doido, mais doido, mais doido pra usar esse pré-treino, galera. Que é o Raze. Olha que coisa linda, maravilhosa, velho. E os ingredientes do Raze aqui são perfeitos, galera. Eu tenho que testar, nunca tomei ele antes. O pessoal tá falando muito bem, tá falando que, tipo, dá um pump do caramba. Até porque tem beta-alanina, né, cara? Como que não vai dar um pump? 2 gramas de beta-alanina, 1.000 miligramas de arginina, 1.000 de taurina, tirosina, cafeína. Nossa, muito bom, cara, que não tem muita cafeína, olha só. Quando o pré-treino tem muita cafeína, passa ali de 300 miligramas de cafeína, cara. Você não dorme depois, você fica se sentindo mal, estômago zoado. Esse que eu acho que não vai acontecer isso. Vai dar um gás na medida, velho. Mas vou testar ele, esse pré-treino que eu pedi pra mim, pra experimentar junto com essa garrafinha aqui do Raze. Mas eu vou levar pra eu e o João que a gente toma antes do treino. Esse G-Focus que eu peguei também pra experimentar a novidade, pra você aumentar seu foco no estudo, no trabalho. E pro João de presente, eu vou levar pra ele, ó, um whey protein, tá? Um pacote de whey protein. E vou dar umas barrinhas pra ele dessa nova aqui, que é de wafer, cara. Tipo, mano, essa barrinha, galera, é gostosa num nível que eu não sei nem explicar pra vocês. Mas ela é muito grande, velho. Olha só o tamanho da barrinha, o tamanho da minha mão. Ó, pra vocês terem ideia, é do tamanho da minha mão a barrinha, velho. É grossa pra caramba. É grande e grossa, gente. Isso é uma bichona! Eu só não vou dar tudo pro João, porque senão ele vai comer tudo e aí não adianta. Por mais seja de dieta, né? Tem proteína, se você comer demais também em excesso, tudo em excesso faz mal. Então eu vou dar uma pra ele de cada sabor aqui, desse wafer. Colocar numa caixa pra ele e dar pra ele também. Talvez uma paçoquinha também pra ele experimentar, mas não sei. Tem que ver se ele tá merecendo a paçoca ou não, galera. Mas é isso, tem Lelys dando um presente pro gordinho. Tem like, chega a deixar um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Deixe seu comentário de apoio ao gordinho, galera. Eu tenho certeza que ele já motivou muito vocês que estão aí. E agora é nossa vez de motivar e incentivar ele. Ele tá no foco, ele tá me acompanhando. E agora nós vamos mandar aquele treino e levar esse presentinho pra ele. Principalmente o Whey. Acho que ele vai gostar pra caramba, velho. O Whey de brigadeiro. Lembrando que lá no site da Growth, você consegue comprar toda a sua suplementação, tudo o que você precisar, com 12% de desconto usando o meu cupom Lelys e pagando via boleto, tá? Esse pré-treino com certeza vai ser bom. Já entra no site da Growth, compra seu pré-treino, compra sua creatina, compra suas barrinhas, compra seu Whey Protein, que é direto da fábrica. Então você vai pagar o melhor preço do Brasil. E ainda tem meu cupom Lelys pra você ganhar um desconto muito legal na sua compra, tá? O site da Growth tá aí no primeiro link da descrição. E partiu! Bora treinar com o gordinho! Eu não quero mais ser um pré-treino Nunca mais eu vou parar de malhar Não quero mais ser um palido na fila Eu vou loucar a tua escala Eu vou loucar a tua escala E aí galera, chegamos agora no templo sagrado, na VL Vamos fazer o treino aí com o gordinho Mas eu tô achando que ele já falhou na missão, velho Eu não estou vendo o carro do gordinho aqui Eu acho que ele não tá aqui, eu acho que ele já atrasou E eu já tô atrasado, já tô tipo uns 20 minutos atrasado Mas vamos ver, velho Se ele falhar na missão, aí ferrou Vamos lá, na nossa academia E aí, paizão Descarregamos o negócio aí agora Descarregamos alguns pesos, alguns aparelhos aí Aqueles que estavam guardados lá naquele box, você lembra, galera, aqui? Eu tinha mostrado pra vocês aí que tinha um box Esses pesos aí, ó, pesos olímpicos e tal Alguns halteres Vamos descarregar aí na VL E aí, paizão Tudo bom? Bora, a academia já tem enfeitada de copa, velho Ó, parece até que foi novela, paizão Eu juro que eu não te vi, velho E aí? Então, eu já falei, o gordinho não deve estar aqui, velho Eu falei, não é possível Cadê o carro dele? Cadê o seu carro? Você veio de quê? A brinca não vi, é Ela vi, a gente foi pra Leroy Já te deu carona Caraca, então você já tá aí, né, velho Tá esperando aí muito tempo, não? Então, vambora Partiu o treino em peito Tá alto pra caramba essa música A gente vai dar direito, eu tô lá Mas tá chegando nos aparelhos aí, algumas coisas Como é que você tá, rapaz? Tá no foco? Sem errar daquele jeito? Sem errar Todo no ovo, todo no quebrado Não ouvi nada Ah, deixou cair dinheiro aí, né? Já é uma grana Não, tô quebrado, né? Daquele jeito, né? Daquele jeito Pô, todo doendo Mas acho que valeu a pena Sensação tá ficando boa já, né? De ver com vida Já começa Final do dia você dorme melhor já É, vambora então, pai Eu tenho uma surpresa pra você Até esquecer Duas surpresas Vou mostrar a primeira aqui agora, pera aí E a última depois do treino João, chega aí O Gordinho engordou mesmo, velho Tá maior o bicho, velho Tô falando, pai Não tá dando pra esconder, não, velho O peso que você ganhou, pai Não, não enrola Você fica parecendo muito aquele Ed Hall, mano Ah, não? Tipo, fica muito louco o tamanho que você tava Parece que fica mais estético, sei lá Olha a palavra do coach Engorda que você fica mais estético O meu físico Se você pegar agora e fizer um panorama dele Ele tá muito parecendo físico de... Strongman, pai Você tá andando aí a galera da academia Olhando que p*** é essa, velho Ainda mais que quem não sabe O João tem 1,90, né, galera No vídeo, às vezes, não dá pra vocês perceberem Mas ele é bem alto E aí, expande Aí você pega... É que nem você falou É a mesma coisa Você pega o Ed Hall Não, você bota ele do seu lado aqui Você não passa vergonha, não, pai Mas nós não vamos chegar lá, na verdade Porque você tem que perder essa pancinha aqui, João Será que já perdeu algum peso, pai? Vamos subir na balança, rapidão Só pra... Última vez a gente pesou o João Ele tava com 150 quilos, exatamente Vamos ver Na verdade, antes, antes, antes Espera, pera, 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 pera Volta, 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 pai Não olha, não, olha, volta Volta, volta, volta Antes, migrava aqui João, então, a Growth passou a missão pra gente Primeira surpresa pra você de hoje A outra é depois do treino, tá? Experimentar o Raze Eu nunca tomei, velho É o novo pré-treino da Growth Que tão falando que é, tipo Muito mais pesado que o incêndio, velho E eu acho que ele vai ser muito bom Porque ele não tem muita cafeína Ele tem só 150 de cafeína Então eu acho que vai dar aquele grau Vamos pra treinar E quando acaba o treino Você vai ficar tranquilo, entendeu? Você não passa mal, vai dar fúria só no treino Agora eu quero saber o importante Da outra vez foi o treino de perna Ontem cê falou comigo que é Ou é braço ou é peito Peito Peito? Peito, o que que cê fez, mano? Ontem treinou Ontem é no treino, ontem foi descanso Olha que diferente, velho Deixa eu ver Sei lá, mas esses compostos aqui tão... Caralho, mano Ó Ó João, a gente tá encarregado, pai Eu vou, na verdade, deixar as ondas pra você Eu Nunca tomei um Raze Esse que é o primeiro Raze que eu tenho Cê vai tomar do meu primeiro Raze, pai Essa é a missão E aí no final do treino a gente... Final não, no meio, né? A gente tem que passar o nosso relato aí Se prestou, não Quer dizer, nós precisamos de água pra isso, né? Ainda bem que eu tenho Pera, pera, pera Olha o que eu tenho aqui A coqueteleira do Raze É, meu irmão Coqueteleira do Raze, filho Eu vou pegar uma pra você depois, João O que que você gostou, pai? Não, porque é personalizado a parada, né? E essa coqueteleira da Grupo é bacana Bota uma água lá pra nós, pai Essa aí pra gente tomar, então, experimentar Vamos experimentar, galera Um scoop só E no final do treino, quando acabar Eu vou dar pra ele algumas coisas aqui, né? A paçoca, as barrinhas Whey protein Que vai ajudar bastante ele agora na dieta Eu não peguei tanta coisa, galera Eu tô aqui em BH Acabei não fazendo o pedido completo Ah, vou dar uma ginina pra ele também Mas depois eu faço um pedido mais completão Pro gordinho também Pedindo algumas coisas aí pra ele da Grupo Pra dar uma moral no projeto Se você quiser ajudar aí pra Grupo Continuar ajudando a gente nesse projeto Usa sempre o cupom Leles lá no site da Grupo, hein? Mano, essa embalagem tá mais bonita, velho Da Grupo, olha isso, velho Tá, mano Tá dando vontade de guardar essa embalagem Olha isso que negócio bonito Vou tampar, João Vamos tomar direto do bico Tem que ser, o pré-treino é assim É de limão ainda Era o único sabor que tinha, velho Eu geralmente não gosto de sabor limão Porque eu acho muito ácido Mas é bom que já dá aquela acordada também Não sei, vamos ver, né? Me diga Um scoop só Você vai pesar primeiro, cara Não, você vai tomar o pré-treino E depois você vai pesando É Ah, você vai engordar 100ml, né? Ah, não Vai Você vai tomar primeiro, velho Eu sabia que você ia falar isso Por isso que eu gravei Não vou engordar 100ml da água É que eu vou engordar Quantos, quantos scoop? Um scoop só Só pra dar um, é Só pra dar um grão? Não, tem que fazer efeito Não é possível, velho Bebe pouca água, então Porque aí você não vai engordar Engordar na água é foda Aí, tá bom, tá bom Não fez cara feia É gostoso Gostoso? De limão? Não é possível Gostoso, velho Não é da hora Eu nunca tomou um pré-treino de limão Que era gostoso Cara, gostoso Eu gosto de melancia Eu curti Vamos lá, você vai ver O mais importante tem que saber qual que é, rapaz É beta-alanina Que a beta-alanina, pra quem não sabe Ela ajuda a tirar aquele efeito da queimação Então, quando você tá fazendo isso Se você tá queimando Ela diminui Você não sente tanto esse Então, você vai conseguir fazer Mais repetições Mais repetições E mais carga também Eita Andrei Hum Hum Da hora, mano Mano Nem é propaganda, viado É docinho, mano É da hora Não é da hora Não é docinho Gostei, velho Eu já tomei uns outros Na hora que você manda Gostei O gosto tá aprovado Agora vamos ver se vai bater esse pré-treino aqui então, meu irmão Vambora Essa é a ideia, João Vambora, pai Dono da agrofe convocou a gente pra testar, filho Aí vai e não bate nada, hein, gente Ferrou, não, mano Tô com sono No meio do treino, a gente tô com sono Aí ferrou Agora sim o senhor pode pesar, João Eu tô ansioso pelo peso Olha Perdeu umas graminhas, João Tá tipo 149,9 É, falta usar um aí Não, mas perdeu 100 graminhas E pensando que você voltou a treinar Você tem que lembrar que tem uma chance muito grande de seu peso subir no começo A sua massa muscular vai voltar O glicogênio vai puxar Então quanto mais você for treinando No começo você vai ganhar peso de massa também que você perdeu Um 5 de massa deve ter murchado aí Não é nem ir embora Murchado Tá esperando você dar o estímulo, entendeu? Joga o glicogênio pra dentro E o glicogênio vai puxar a água Puxando a água Você acaba ficando com mais peso também Mas tá aí, 150 ainda, pai Vão pra cima em busca do 120, irmão Você tá ferrado Você tá... Vambora Vambora Aí, galera, primeiro exercício Já até passei a dica pro João Aqui, muita gente fica pensando em encostar a mão uma na outra Mas o que você tem que pensar, na verdade É em juntar os dois cotovelos Como se você quisesse encostar um cotovelo no outro Porque dessa forma você já faz ali uma adução muito maior No seu peitoral E consequentemente você vai ter uma contração maior também Porque quando você joga pra mão Tenta fazer a força na mão, João Só pra ver o que muda aqui Na mão Automaticamente, ó O cotovelo dele sobe um pouco E ele já joga pro deltóide frontal Ao invés de tá contraindo o peitoral Não precisa necessariamente fazer com o cotovelo totalmente dobrado Mas imagine que você vai juntar os dois Já é uma dica aí pra vocês Lembrando que se você quiser suas fichas De treino feita por mim Por minha equipe Pra você fazer o ano todo Além de vídeo, aulas, explicativas Dicas e tudo mais Entra no VL Treino Tá aqui o link na descrição Custa só R$19, velho Mais barato que o podrão Como diz o João Vai pagar um treino, né? Pô, mano R$20 um treino é muito barato, velho Sabe por quê? Se o cara for fazer só uma reavaliação física na academia O mínimo que ele vai pagar é R$60 Pra fazer uma avaliação Pra ele ter direito a pegar outra ficha Então vai lá Pega o pacote de fichas Seja feliz, velho E aprenda a montar por conta própria também Que não adianta nada Você fica seguindo e não saber fazer aquela parada Hoje você é um cara Que sabe montar um treino Ficou certo ou tô errado? Você sabe fazer suas divisões? Se eu ficar na academia sozinho Sem precisar Você sabe se virar Exato Um dólar Preciso Paz Paz Vej Sex 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 cape очку Váj Váj Fáj Váj Fáj Váj Fáj Váj E aí Só leve E aí Sua Sua E aí E aí Caiu o negócio Só desenroscou aqui o pino da máquina Dessa vez não fui eu Raze batou até demais Não foi você verdade Pior que ia ser que você na próxima Ainda bem que não foi cara Sua Sua E aí 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 Vai Vai Aê Monstro Bateu mesmo hein Já invoquei os 100kg Bora Tá invocado é só fazer Dez hein Boa Vai Menos ombro pai Bora Aê Vai Quatro Bora João Cinco Bora Motivando a galera pai Bora Sete Oito Bora João Nove Ó o pezinho Vai Essa aí não contou não Mas vou fingir que foi dez Pra você ficar feliz Aí galera treino finalizado aqui na VL tô morto nem gravei os dois últimos exercícios pra vocês ali e eu ainda tenho que fazer 45 minutos de cardio eu vou fazer no elíptico aqui ó que eu gosto pra caramba que é esse aqui da live que tem até uma televisão e João chega aí que eu tenho que te dar uma surpresinha pai um presente Acho que você vai gostar velho nem nada demais não mas é de coração É nada demais não não vem esperando caminhão de dinheiro não Não é o aviãozinho do Silvio Santos mas é um aviãozinho maromba Inclusive olha só eu nem tinha reparado eu coloquei na mochila da VL velho Essa mochilinha aqui é mó bonita cara Essa VL é a minha carteira Já viu minha carteira da Louis Vuitton É falsa pai Comprei no Mercado Livre Aaaaaah Pobre é uma coisa triste Mochila do VL é bonitinho Você quer que eu cancelar a falsificação agora Aaaaaah ó campeã Mercado Livre Todo mundo acha que eu to milionário ali ó Ó o Lelis ta VL ainda ali ó VL ó Louis Vuitton Lelis ta podendo 50 real Bom João tem um presentinho tá cara igual eu te falei não é nada demais Mas eu queria que você aí recebeu esse bom coração ó ó Primeiro presente cara Wafer Protein da Growth Eu coloquei uma de cada são quatro sabores tá Você só pode comer olha aqui me escuta aqui velho Filma minha cara aqui ó Você pode comer no máximo uma por dia No máximo Isso aqui mano é muito gostoso Você vai querer comer todas Olha isso velho Essa aqui é minha favorita ó Essa aqui ó Chocolate com cookie Essa aqui é minha segunda favorita De chocolate branco com morango Esse aqui você vai precisar pai Ou Protein sabor brigadeiro Já tomou esse aqui? Esse não Receba Uai Protein Ou esse sabor brigadeiro velho Aí você me fala se vai gostar ou não desse sabor Também tem aqui ó Eu não consegui pegar dois pré-treinos Depois vou te arrumar um do Reise Que eu gostei pra caramba do efeito dele Uma arginina Já ajudei na vaso de dilatação A dar uma animada pra mandar o treino Ah gente Aí sim pai Agora tá com arsenal Pra dar um grau Só faltou uma creatina Alguma coisa assim E quando eu fizer o próximo pedido meu Vou pedir pra você também Uma por dia hein Fechou então Esse aqui é só pro dia de pé E aí gostou do treino? Bom pra caramba Treino de peito né Fazer tempo pra não fazer tão isolado Tá voltando Eu vou gravar cara Porque eu dei uma passada E comecei a ver algumas coisas interessantes Nos comentários do seu vídeo Sobre você Sobre mim E eu vou reagir esses comentários Boa ideia de um vídeo hein João Pô vou copiar esse quadro aí Vou copiar esse quadro Vai copiar esse quadro agora Ah Tem ideia Já era Copiar não Pegar ideia emprestado Eu vi que tem muita coisa ali Que é pra inspirar a gente E pra gente continuar fazendo Um trabalho bacana Da hora velho Então eu vou deixar o link Do seu canal aqui na descrição Link do vídeo Pra galera assistir aí E vai lá galera Para isso a gente tá na pegada Tamo correndo atrás Demora tá gente Não há processo fácil O objetivo É complicado Pode perder bastante peso Até o final do ano Até o final do ano Mas eu acho que só de voltar Já é uma puta vitória mano Eu também acho Porque até você tá num estado De estagnação tão grande E a gente tá vivendo Num tempo tão chato Onde as pessoas estão tão divididas E tudo que você faz é errado Tudo que você pensa em fazer Tá ofendendo alguém O meu objetivo aqui não é ofender ninguém cara É só buscar qualidade de vida E tentar ser a melhor versão de mim Então eu fico chateado quando Eu vejo coisa negativa Mas no meu comentário Eu vou ler tudo tá Tudo aquilo que eu achar de interessante Eu vou pôr lá no vídeo Vocês vêem que às vezes não é fácil Do mesmo jeito que tem muita gente Que a gente inspira E que vale a pena a gente buscar a inspiração Tem muita gente que fala Amobrinha Muito haters né põe Mas faz parte É a vida É aquele negócio O prego É o prego que se destaca É martelado Então se você continuasse aí engordando Na sua sem postar nem nada Você ia tá de boa Ali ninguém ia tá falando nada Agora você botou a cara a tapa Então agora é a gente fazer E mostrar o nosso resultado Nossa parte aqui do projeto Você não vai querer aparecer de novo Vambora pai Tá vindo Essa é a ideia galera Deixa o like e se inscreve no canal Vou fazer meu carro de 45 minutos Tô ferrado Até o próximo vídeo Tchau Tem um cara que tá todo dia lá na academia E tá pegando menos peso Que a minha tia e avó Chega todo agoniado Pra ficar inchado Porque vai sair no feriado Pra dançar forró Ele diz que a marombada Chega junto Chama de presunto Se pode furtar graveto sem dó Está zoando todo mundo Ainda quer reclamar Para de pegar no meu pé Papacá Então viu uma menina Se apaixonou Adicionou ela Recusou